Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais terei Amor que não se pede Amor que não se mete Não se repete Amor que não se pede Amor que não se mete E não se repete Amor Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Nunca mais terei Nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais verei Amor que não se pede Amor que não se mete E não se repete Amor que não se pede Amor que não se mete Não se repete Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo eu tento ficar Agora eu sei Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor 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 que não se pede Amor que não se mete E não se repete Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo eu tentando ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor 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 que não se perde